Seja bem-vindo ao Memes e Imagens Ninguém, absolutamente ninguém, Orochimaru Naruto começa a levar uma surra, Kurama Quais os nomes que vocês escreveriam nesse caderno? Cara, de personagem de anime, tem uma listinha grande aí hein Pintura que você pode ouvir, é, e não é um som tão feliz assim não Mãe, você tem visita, eu, tá afim de assistir Naruto? A pessoa, cadê o PS5? Duplas perfeitas em Naruto, essa daí foi pesado hein A professora pediu para os alunos escreverem o que eles queriam ser quando crescer Hokage? Por acaso eu ouvi o senhor falando mal do Itachi? Procede essa informação? Eu feliz porque o Kishimoto assumiu o mangá, e ele vem com essa? Menos um Rinnegan Você diz fã de Naruto, mas nem conhece essa morena Uhlalá Revejam o Broccoli Meus pais me vendo ir para a escola pela primeira vez E o do fundo ali, a oitava biju, é o que? É a tia? Hacker chegando no PC do Peter, do Ei Nerd Qual música você colocaria para tocar aqui? Hora de mostrar o que é música boa para esses vizinhos Anime é coisa de criança, não presta pra nada Eu O maluquinha vai estralar rapaz Mãe Ô filho, abre o portão aí para a mãe Eu Yeah Por acaso eu ouvi você falando mal da minha waifu? Eu Se diz fã do Seninho lendário, mas não pode ver um sapo que já sai correndo Garanto que a maioria que está vendo esse vídeo é assim Tô certo? Comenta aqui se eu tô certo ou não Neji Pistola Ha, esse daí até eu ia ficar pistola mexendo com a Himawari Vai fazer falta Luto Ô tristeza Quando a sua mãe joga algo em você e não te acerta Então esse é o poder do instinto superior? É o menino? E qual o nome? Ele se chama Sas... Sasuke Ninguém consegue atravessar a defesa do Gaara Rock Lee Ô lutinha boa hein, no narutinho clássico Rapaz Gatos Gatos quando você dá pra ele um brinquedo de gato Gatos quando eles encontram uma meia Pior que é verdade Namorada Me olhe nos olhos e me diz que você não assiste rentai Eu Minha mãe no telefone Alô Naruto Se eu te contar que alguém aqui não tá querendo comer verduras Eu com 30 anos É mentira dela Naruto Não acredita não Otaku Iniciante depois de ter assistido Boku no Hero A pessoa que recomendou Quando você recebe um livro usado no colégio E ele vem com anotações de alunos anteriores Se tirar essa armadura sobra o que? Poxa, maldade aí hein capitão Não conhece nem minha história tá falando assim Tá aí Numa roda de amigos Todo mundo falando sobre a rotina super produtiva e com orgulho Chega a minha vez Ó, eu leio bastante mangás Cenas românticas de anime quando? Eu vejo Minha irmã vê Meu pai vê Minha mãe vê O FBI vê O padre vê É complicado O que eu penso quando me perguntam o que eu fiz nessa quarentena toda? É, jogar, joguinho, joguinho, muito bom Assisto 24 episódios em um único dia Pessoa Você está bem? Eu Claro, tá tudo ótimo Como eu realmente estou? É, o importante é valer a pena Se valeu a pena os 24 episódios Tá feito Quando eu decido assistir um episódio Eu acabo assistindo a temporada inteira Tenho que admitir Cometi um erro de cálculo Empresa japonesa reconhece casamento com personagens de animes É a minha vez de ser feliz Rapaz Zero two, zero two Pintar cabelo 84% Faltam 26 dias Restantes Eu com 30 anos começo a ver desenho Meu priminho Nossa, você está vendo desenho com essa idade? Eu Algum problema com isso? Hum? Eu procurando alguém para testar as nerfs que eu ganhei de natal Meu irmão mais novo O CTRL-C, CTRL-V que vocês conhecem Foi criado em 1973 Pessoas em 1972 Sasuke loiro Naruto verde Eu sinto que isso é verdade E eu também sinto que isso é errado Criança de 8 anos Depois de perceber que a vida real Copiou a água do Fortnite Quando você sai do Brasil Você deixou a zona do PVP Você está seguro agora Um salve para o Matheus Teteu Salve para o Lip The Killer Salve para o Braddock The Vegas Salve para o Breno Higgis Salve para a Célia Santos Um salve para o Lucas Rio Esse daí deve ser jogador de LOLzinho, hein? Um salve para o Dentinho YouTube Um salve para a Cláudia Lázaro Mais um salve para o Eleandro Júnior Um salve para o Leandro Júnior Um salve para o Leandro Júnior Um salve para o Leandro Júnior